Fala aí rapaziada, Bocão GFM001, iniciando mais um videozinho no canal pra vocês. Galera, é isso aí ó, entrega de 113 só pra vocês. Tô iniciando o vídeo depois de já ter feito o vídeo, tinha inscrito de iniciar, vou mostrar pra vocês aí, S10 tá na ação agora, é isso aí ó, parece ser um carro liso, nas 22, pneu usado é tudo zero que eu coloquei, LTZ é mais completa que tem, banco de couro, retrovisor eletro, que liga, arzão digital, pode ser sua hein, a maior promoção saiu em 99. E eu mais o síndromezinho 2, olha lá ó, Gustavinho 2 vai lavar, o Gustavinho já subiu no FH preto, mas vai lavar a Fordinha, pra nós colocar as camisas, os trens que vai vender lá no evento, tudo na Fordinha, vamos subir na Fordinha, e essa aí vai ficar aqui, então, link na descrição do vídeo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e é isso aí, dá seu like, curte, compartilha com os amigos e marcha, tamo junto. Olha aí rapaziada, ó, ó, o louco, ó, o ganhador trouxe a caixa térmica dela, touro, a caminhonete da mulher dela, essa aqui tá meio quente, tem que esperar a gelar, ó, a esposa do ganhador, ó, o presente que eu ganhei, ó, o Mike Pinturas ali, ó, e aí, Tchacanol, tá mais um combustível aqui, Nossa peia tá disparando alarma aí, Carver, hein, senhor? A massa aberta ali, senhor, a porta aberta. É, Carver, isso, tá disparando alarma, e o motorista frita-feira só chega atrasado, galera, você tá um caminhão potente pro cara, 540 na LS, o cara só chega atrasado. E aí, pessoal, bom ou não? Aí, ó, tamo gravando aí, ó, salve aí, ó, A moça aí também? Aí, ó, o Judite tá no evento aí, galera, ó, pelo menos tá trincando, né? Olha a doida aí, ó, a doida aí, ó, Tem essa aí, uma... A outra é cinza, igualzinha. Vamos ali, por favor, fazer um... Deixa ali, vamos lá, vamos lá, que eu mando abaixar o som, ó, e aí, senhor? Olha os guris, olha os guris, olha os guris, ó, olha os guris, ó, é os guris. Não é ou não é? Nossa, moça, tá até vendendo as roupas aí, ó, aí, ó. Você já pregou o decimbo de FFM, não, velho? Tem que pregar, né? Tem que pregar. Aí, ó, a tia que vende o... a santa pra nós, ó. Aí. Olha o doidão. E aí, moça, você que tá dirigindo? Ruzina aqui, ó, aperta aqui, ó. Aqui, ó. E aí, galera? Aí, tocando, ó. Aí, ó. Ó, pessoal. E aí, tamo gravando o canal, ó. Seu nome? Paulo. Paulo, da onde? Aí, senhor? Belizarro, Mercado Milho, eu me liga. Da onde, senhor? Os Carlos, daqui, daqui. Aí, sim, ó. Mas entrega ou não entrega? Demais. Olha aí, o prêmio aí, ó. E o prêmio é top? É top? Demais, senhor. Gostou? Ah, meu Deus. Aí, galera. Isso aí, dá. Rapaziada, o truto ali da Lunardi pediu pra mim vir aqui na frente do caminhão dele pra fazer um vídeo aí, galera da Lunardi. Aí, tamo junto aí. Salve pra todo mundo. Acho que é Raspini o nome dele. Galchão. Bora ali, que agora eu vou fazer a entrega do caminhão. Agora foi só. Aí, o gordinho não quis deixar eu levar a caminhoneta dele, não. Aí, que bicha doida. Ou é ou não é? Não quis deixar eu levar ela, não. Queria levar ela. É, os guris. Ó, vão lá pra frente lá pra nós fazer a entrega do carro? Bora, 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 bora. E aí, vai levar ou não? Ó, aí eu falei com ele pra mudar de presente e ele não quer dar? Ela só vai mudar duas coisas. Ela só vai mudar duas coisas. Tem carro que eu mudo muita coisa. Essa vai ser pouco. Vou arrancar as pelicas e botar o adesivo de FM ali no carro. Aê, aê, aê. Mas não vai deixar ela levar agora, não? Ainda não, mas você sabe que algum dia você sabe que eu sou mal, né? Eu entro na cabeça assim, ó. Acabo levando. Deixa que eu vou dar um mói nela aí, já. Aí, galera, ó. Vou pedir pra baixar o som agora pra nós fazer a entrega do caminhão. Vamos jogar. Vamos botar o Chuck Knorrson gravar pra nós aí pra nós fazer a entrega aí, ó. É assim que vai ser. Pronto, tá gravando. Apolo. E esse Chuck Knorrson gravar pra nós fazer a entrega do caminhão, né, velho? Parabéns, né, velho? Parabéns, né, velho? Ah, velho? Parabéns, né, velho? É, velho? É, velho? É, velho? É, velho? É, velho? É, velho? Galera, primeiramente aí eu queria agradecer a todo mundo aí, pessoal que nos conhece de muitos anos aí, sabe? Pera aí, Chuck Knorrson, tá atrás, né, hoje o menino tá aí trabalhando aí, a gente dá força pra eles também. É, queria agradecer a todo mundo, o pessoal aí que acompanha a gente já de muitos anos, e aí a gente tirou uma foto comigo aí em 2019 que a gente pegou na época que a gente mostre acessórios. Sabe que agora tá vendo que o treino não é brincadeira que a gente entrega mesmo, chega de roupear, sabe, creio de verdade. E assim, só ganha quem participa e não acreditou no meu trabalho, que eu faço não é coisa de brincadeira, muita gente duvida, mas hoje eu tô aqui em Montes Claros, que é uma terra muito querida até por mim, que eu passei muitas vezes aqui, dando tapa na cara, jogando água na cara, viajando, Timóteo já presenciou isso aqui da mãe. Do mesmo jeito que foi uma entrega que a gente fez lá em Pernambuco, primeiro soltei meu, tem muitas dores de cotovelo que quem não ganha às vezes não acredita, mas tá aí, eu tô entregando o prêmio pra todo mundo ver, agradecer a cada um, e é isso aí, ó, tá aqui a chave do seu carro, desfogaram o gol. Aí o Recife dá um emocionante. E galera, Agradecer também o que foi que a gente foi me lhe dar uma salvação. E é, Japa? Manda uma vez. Dê uma alegria, hein? Dê boca, dê boca, dê boca. E aí, galera, é só acreditar que você fez Deus e a culpa acendei. Vamos juntos, hein? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha a história. Olha a história aqui na frente. Olha a história aqui na frente. E aí, galera, os ganhadores aí, né, de conta dela. E aí, galera, os ganhadores aí, né, de conta dela. E aí, galera, os ganhadores aí, né. E aí, galera, os ganhadores aí, né, de conta dela. E aí, galera, os ganhadores aí, né, de conta dela. E aí, galera, os ganhadores aí, né, de conta dela. E aí, galera, os ganhadores aí, né. E aí, galera, os ganhadores aí, né. Não, vocês estão achando que nós é pouca bosta aí? E aí galera, vou dar um rolezinho, os ganhadores, vamos contar a história aqui, o que aconteceu, o que é dois ganhadores? Conta aí para o pessoal acreditar, Marcelo teve um aneurisma, de mil salvava um, ele é um abençoado por Deus, de mil salva um, eu 15 dias atrás, faz dois anos, 15 dias atrás de dois anos, eu saí do hospital numa cadeira de volta, na época do Covid ele ficou ruim galera, tá me contando aqui, Dei 90% de pulmão, e aí bicho, eu prometi meus meninos aqui ó, olha a Japinha, eu falei que eu ia sair do hospital bicho, por conta deles, estou aqui hoje graças a Deus, É, me emocionava, mostra aquela foto que você mostrou para mim, obrigado bicho, gente, eu tive aneurisma, olha isso aqui galera, dois anos atrás, obrigado bicho, e hoje Deus te abençoa, não sei se é um amigo aí, Galera é o seguinte, eu vou contar um pouco da história, olha, ele teve Covid e ficou ruim, eu sei aneurisma, 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 eu sou comprador da Serra da Minas, Vou contar um pouco da história deles aí pessoal, eles dois, tem dois 250, e o dia que eu fiz um vídeo aqui da Malu, eles participaram com os caminhões dele, um de cada lado meu, na época tirou uma foto comigo, aquele gurizinho ali ó, tava na flauda, é ou não é? E aí, é o seguinte, hoje todo mundo que sabe aí, o Brasil deu uma esfriada, o negócio deu uma piorada, eu mesmo vejo com o negócio, eu sempre tô falando pra vocês nos vídeos, E esses dois rapaz aí, puxa a verdura do Seada de contagem, eles vão lá e compram e revendem aqui em Montes Claros, o negócio deu uma esfriada, como esses dois amigos viajam juntos, Falou assim ó, vamos meiar a despesa e vamos só em um caminhão, nós traz mercadoria em um caminhão só, além de ter despesa de dois caminhões, foram em um só, Na ida, diz eles que pararam e foram comprar, ele falou assim ó, aqui o bocão tá rifando um cavalinho, vamos comprar? E não dava, é o que eu falo pra vocês, tem vez que a persistência traz o sucesso, E falou assim ó, japonês, eu nunca ganhei nada, eu falei eu também não, eu ganhei minha vida sem a banda de leitão, minha vida, ele falou joga assim, E barriga, né? Eu sabia que eu tô vendo que tu vai. E aqui é parceiro de carne. E aí, galera? Eu tive a meu riso, moco. Minha irmã me ligou desesperada pra ele. Falou assim, quem vai fazer compra? Quem for o anjo da guarda? Ou já. Vocês já amei de muitos anos e eu dou valor nessa amizade verdadeira. Igual eu tô explicando pro pessoal aqui, ó. Ele me ajudou aqui com o parceiro que me ajudou muito. Eu cheguei hoje e falei pra ele assim, ó. Galera, tem muita gente que às vezes... Ah, pra comprar mais números, a ação sai mais barata, né? Eu falo assim, por exemplo. Um número só foi R$7,99. R$6,30. R$15,00 por R$49,50. E R$40,00 por R$100,00. E ele falou assim, ó. Vamos jogar R$50,00 e cada um paga R$25,00. Na hora da live, ele mesmo foi homem de falar. Ou, eu joguei de sócio com um parceiro meu. Aí o parceiro, a galera, foi dois ganhador. Dois ganhador, vírgula. Eles jogaram de sócio. Só porque, tipo assim, como tá cadastrado só o número dele, dependendo se a pessoa for desonesta, não existe outro ganhador. O cara, você perde a amizade hoje por causa de dinheiro. Perde ou não perde? Só porque a 6-2 é amigo de muitos anos. Então, você tá sendo um homem. Entreguei o prêmio pros dois aqui hoje no Ao Vivo e no vídeo do canal aqui pro pessoal. É que ali é a esposa do Japa, ó. Tchau, tchau, tchau.